O governo de Minas Gerais alerta os condutores para a exigência do CRLV para veículos com finais de placa 7, 8, 9 e 0. O documento será exigido a partir de quarta-feira, dia 1º de novembro. O superintendente de veículos da Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito de Minas Gerais esclarece o assunto. Põe ele para falar aí, Bebiano. Os proprietários dos veículos com finais de placa 1, 2 e 3 tiveram até o dia 31 de agosto para regularizar a situação. Já os proprietários dos veículos com finais de placa 4, 5 e 6 tiveram até o dia 30 de setembro. Agora, nessa terceira e última etapa, os veículos com finais de placa 7, 8, 9 e 0 têm até o dia 31 de outubro para regularizar a situação. Para obter o CRLV, o proprietário deverá realizar o pagamento do IPVA, da taxa de licenciamento anual, do seguro obrigatório até o ano de 2021 e também que darem eventuais multas que possam impedir a emissão do documento. Para consultar informações do veículo, acesse www.transito.mg.gov.br. Acessando a guia Consultar Situação do Veículo, você terá todas as informações necessárias para regularizar a situação do veículo. Lembrando que condutores que forem flagrados conduzindo o veículo sem o CRLV atualizado após os prazos estabelecidos, serão autuados por infração gravíssima, com registro de 7 pontos na carteira, além do pagamento de uma multa no valor de R$ 293,47. Outra medida administrativa será a remoção do veículo para um pátio credenciado pelo Estado. Então, 1, 2, 3 começaram a ser exigidas no setembro, 4, 5, 6 em outubro e agora 7, 8, 9 e 0, a partir de quarta-feira. Dá bobeira não, gente!